Bem pessoal, esse aqui é o início de uma nova série no canal, vou estar jogando aqui o jogo Evans Remains. Ele foi enviado a mim, essa cópia foi cedida por eles, pelos desenvolvedores, pela distribuidora do jogo. E vai ser talvez, acho que a primeira série que eu faço de um jogo indie, posso estar enganado aí, mas acho que sim. E bem, foi lançado no último dia 11 de junho, ele tem pra várias plataformas, tipo assim, tem até pra Switch, cara. Tem pra Switch, Playstation 4, Xbox One e PC, se não me engano são essas plataformas. Vamos dar aquele confere aqui, né, eu vou fazer série sim, eu vou jogar do início até o fim. Até porque eu vi aí na internet que o game tem mais ou menos 3 horas de duração, então não vai ser tão difícil gravar todos os episódios, né. Vamos dar aquele confere aqui, eu vou colocar um novo jogo. Como vocês podem ver, cara, já aí, né, pela essa tela de início, vocês já observam que é um game pixelado, né. Lembra bastante, ao menos pra mim, né, os jogos 16 bits lá do Mega Drive. E vamos dar aquele confere. Ah, coisa válida, cara, pra falar, né. Eu não sei nada a respeito do jogo, eu só sei que o jogo é de plataforma e que, pelo jeito, a garota aí, né, que é a protagonista, ela tá indo atrás de uma pessoa. São as únicas coisas que eu sei. Então eu vou tá curtindo aqui, realmente, com vocês pela primeira vez. Pelo que a galera diz, pelo que eu li nas análises, tem um enredo muito bom esse game. Então vamos lá, né, a expectativa tá alta, cara. Ó, Evans Remains é salvo automaticamente, iniciar jogo? Vamos sim. Ah, e o jogo tem o idioma português também, né, como vocês tão vendo aí. Ó, meu nome é Evan. Estou em uma ilha inabitada no Pacífico. As coordenadas estão anexadas à carta. Enviem... O que que é isso? Dizes? Não sei que raiz é Dizes, mas beleza. Então? Então o quê? Como se sente? Você fez faculdade, Nicola? Então temos aí o primeiro personagem apresentado, né, o tal do Nicola. Por quê? Sabe aquela sensação de terror que sentimos quando temos uma prova para a qual não estudamos? Por que eu não teria estudado? Deixa pra lá. Você parece ser do tipo que teria estudado. Ah, ela falou na questão da aparência do garoto, né? Ele tem cara de... Esse Nicola tem cara de cientista, né? Foi a primeira impressão que me passou, porque ele usa um... Tipo uma roupa branca, né? Ah, acho que eu vou vomitar. Estou com você nessa, Dizes. Ah, tá, poxa. Dizes é o nome dela, né? Deixa eu anotar aqui, senão eu vou acabar esquecendo, cara. Quem acompanha aí o canal tá ligado que eu tenho facilidade de esquecer o nome de personagens, né? Então eu vou estar anotando aqui pra eu não viajar na maionese. Tá, estou com você nessa, Dizes. Você vai conseguir. Comigo bem longe. Seguro atrás da tela do computador. Relaxa, ok? Vai dar tudo certo. Certo. Eu consigo. Era isso que eu queria ouvir. Estarei pronto quando você estiver. Então tá aí, cara. Aparentemente, a gente tá numa praia, né? E talvez a gente tenha vindo de barco. Não sei bem, né? Mas tem um barco, assim, destruído aqui, né? Cara, jogo muito bonito, tá ligado? É que nem eu disse aí na introdução do vídeo. Ele lembra bastante o gráfico dos jogos 16-bits, né? De Mega Drive. E muito desenvolvedor indie opta por isso, né? Em fazer jogos 2D, cara. Imagino que seja tão complicado quanto fazer um jogo 3D. E eu acho bonito, tá ligado? Eu acho que... Principalmente em design, né? Mas reparem só, cara. Bem bonito o cenário. Falta que pular na plataforma, né? Beleza. Tá, entendi. Esse jogo aqui vai ter... Acho que vai ter essa pegada, né? Acho que vai ter questão de quebra-cabeças, né? Ó, viram? Deu certo. Beleza. Até ganhei uma conquista ali, ó. No canto... Inferior direito, né? E assim, pessoal. Além só, esse game aqui foi enviado por eles, né? Foi uma cópia cedida por eles. Então, eu peço aí, pessoal. Se vocês... Apoiam a ideia, né? De trazer jogos indie de vez em quando. E vocês gostam do canal. É bastante importante que vocês deixem um like no vídeo. Pra que as empresas realmente... Vejam que vale a pena enviar jogos pra mim, né? Quanto mais jogos me enviarem... Mais jogos vocês verão no canal. Então, uma coisa acaba ajudando a outra, né? Então, se você gosta do canal... Não custa nada, cara. É de graça. Você deixa o like aí no vídeo... E você vai estar ajudando demais. Aqui eu já percebi que tem outro quebra-cabeça, né? A gente tem que fazer algum esquema... Pra esse aqui permanecer, né? Como é que eu faço pra tirar aquele dali do caminho? Como é que é, cara? Entendi. Agora vão ficar só os que interessam pra gente, né? É legal, mas vocês vão ver aí que eu vou... Nossa, eu vou passar mal pra zerar esse game aqui, cara. Eu sou péssimo em questão de quebra-cabeça. Mas vamos que vamos, né? Negócio de pegar o jeito também, né? Aqui, por exemplo... A gente vai precisar de quais plataformas. A gente tem que calcular qual plataforma a gente precisa... Pra desgastar essa plataforma, né? Por exemplo... Aqui eu preciso das duas. Então a gente faz o seguinte... A gente acaba com essa daqui, né? Pra acontecer isso. Tá, nova mecânica, então, né? Tá. É... Isso aqui é um teleporte, então, né? Agora, é só apertar aquele dali. Os dali vão cair. Né? Ah, sim. Aí eu volto... E vou pra cá. Bem interessante, cara. Maneiro, né? Ó, o que acha? Aparentemente, eu gosto de resolver antigos enigmas misteriosos. Mas falando sério, há alguns dispositivos úteis aqui. O quê? Eles estão em meu caminho, não? O que quer que eu faça? Nada ao redor deles? Você acha que eu simplesmente acordei assim? Eu não passei duas horas arrumando cabelo pra mergulhar no Pacífico. Eu tava falando sobre a questão... A questão Evan. Ahn, você quer saber? Acho que aqui não é o melhor lugar. Não? Você não acha que alguém pode estar nos enganando? O que quer dizer? Sabe? Uma brincadeira. Ele pode estar pregando uma peça em nós. Nos enviando em uma busca falsa pra que seja ainda mais difícil encontrá-lo. Sabe como é difícil imitar a caligrafia de alguém, né? É como uma assinatura. Sabe como uma assinatura completamente única. Não? Então, bem. Lá se foi minha teoria. Mas? Apenas olhe pra este lugar. O que ele estaria fazendo aqui? O lugar é completamente árido. Nenhum sinal de vida. Fora o meio milhão de libélulas, é claro. Elas se chamam... Efeméridas. Que seja. Você apenas tá começando, Dyses. Essa é uma das suas respostas prontas? Me avisa quando descobrir algo. Pois é, né? Parece que esse game... É o que eu sei, né? Que nem eu disse aí no início do vídeo. O que eu sei é que parece que a gente tá indo atrás desse Evan. Evan. Que até tá no nome do jogo, né? O nome do jogo é... Evans. É... Remains, né? E eu não sei, cara. Eu não sei porque a gente tá indo atrás desse garoto, tá ligado? Ainda é um mistério, né? Tomara que o jogo, assim, explique pra gente, né? Tá, a guria chega longe, cara? Ela não chega lá do outro lado, não. Ó, ela não chega. Tem que fazer algum esquema aqui, né? Ah, entendi. Nossa. A gente salta aqui, salta de novo. Aí, quando a gente saltar de novo, o negócio vai sumir, né? Ó. Agora eu tenho que pegar o esquema... Para as duas plataformas ficarem em pé ali em cima, né? Acho que é isso, ó. É complicadinho, mas nem tanto, né? É questão de realmente pegar o esquema. Ó, finalmente, Evan. Evan, você tem ideia do quanto tempo... Ó, me desculpe. Achei que fosse outra pessoa. Eu mal consigo enxergar com esse sol. Com licença, tô procurando por um menino. Com licença. Olá! Olá! Caraca, o garoto tá nem aí, tá ligado? Ele tá, sei lá, fazendo anotação ali, né? Ele tá com, tipo, um bloco de notas ou um papel e tá escrevendo, né? Sim. Meu nome é... Como era mesmo? Ah, sim. Vanille. Prazer. Estou procurando por um menino chamado Evan. Ela basicamente mentiu o nome pro garoto, né? Ela não quer ser descoberta. Parece que ela tá suspeitando que... Algo tá errado, né? Dá pra gente analisar isso pelo cenário... Cenário não, né? Pelo diálogo passado, que ela falou assim... Ah, se alguém tiver pregando uma peça e tal... Ainda tá desconfiada, ela não tá segura de que... Não sei lá, ela tá num local realmente... Em segurança, né? Ela tá achando que tem alguma peça, tem alguma coisa que tá... Tá, tipo assim, não favorável, né? Ó, você ouviu? Ou talvez ouviu algo sobre ele? Evan? Evan Goldstein. Nunca ouviu falar. Eu sabia... Eu não sabia que isso era possível. O que há de tão interessante naquele caderno? Bem, pelo menos alguém está se divertindo. Bem, se considerarmos que... Ahá, perfeito! Então, agradeceria se você pudesse... Veja, eu adoraria lhe ajudar, mas eu tô no meio de algo aqui. Então, se puder me dar licença... E eu adoraria lhe dar um chute. Caraca, idiota! Eu exijo uma explicação. Do que que tá falando? Você disse que... Essa era uma ilha inabitada. Ei, eu tô tão surpreso quanto você. Eu achava que ninguém mais sabia sobre este lugar. Dazes, eu sei tanto quanto você sobre isso. Vamos continuar tentando extrair alguma informação dele. Se houver mais alguém aqui... Eles certamente estão conectados. De um jeito ou de outro. Você sabe como nosso menino é. Não, não sei. Você pode cortar essa parte? Cortar que parte? Falar em primeira pessoa, como se... Estivesse aqui comigo. Isso me deixa nervosa. Surpreendentemente, eu tô aqui com você. São os meus pés que estão na areia. Certo. Por que que você não tenta obter mais informações dele? Melhor? Nota 10 pelo esforço. Câmbio e desliga. Ok, tchau. Cara, nossa personagem dá pra ver que ela é meio revoltada com a vida, né? Cara, que massa na nossa reflexo ali aparecendo na água e tal. As nuvens passando ao fundo. Ó, macarrão instantâneo. Nos encontramos novamente, minha tentação. Ah, que ótimo. Irei falar apenas uma vez. Mova-se, fale ou tente algo estúpido e irá se arrepender. Ei, ei, espere. Me deixe explicar. Eu tô com fome, ok? Não como desde... Ahn... Bem... Viu só? Sequer consigo me lembrar. Sente-se. Ei, qual é, cara? Você acredita em mim, certo? Vamos todos nos acalmar e... Não vamos assustar os vizinhos, ok? Você é surdo? Eu disse sente-se. Ahn... E estava tudo indo tão bem. Eu ouvi, eu ouvi, ok? A gente tem um novo personagem aí, né, pessoal? Eu não sei por que que tá tendo esse efeito aí na tela, né? Um efeito verde aí, ó. Meio que algo tecnológico, né? Olha, ele tá respondendo assim. Feliz? Eu não ia roubar nada se essa é sua preocupação. Bem, sem contar a comida, é claro. Me desculpa por estar faminto. Será que são amigos, cara? Conhecidos? Eu não... Não saquei ainda. Aí, tá indo em direção à geladeira. O que que você vai fazer? Paguei mais uma conquista ali. Talvez tenha terminado uma fase, né? Não sei se esse game aqui é de fases ou não é. Não sei se esse é o termo correto, né? Mas bem relaxante, cara. A música é agradável, tá ligado? Bem, aqui a gente já tem outro quebra-cabeça. Eu não sei o que que isso aqui faz, né? Isso aqui faz o quê? Não sei o que? Não sei. Sinceramente. Tá, a gente vai ter que pular pra cá. Aí depois a gente vem pra cá, né? Deixa eu ver se eu não tô fazendo besteira, né? Ó, agora eu acho que a gente tem que pular pra cá. Que a gente pula pra cá. Ó, consegui. Eu acho que aquele botão aqui que tem pra trás seria pra resetar. Posso ter errado, mas acho que é isso. Ó, vejo que você está bem concentrado em seu caderno. Não sei quem é esse cara. Engraçado, né? A gente não sabe quem é esse cara. A gente não sabe quem é aquele amigo lá, né? Aquele suposto amigo que estava dentro da casa dele. Deu a entender que é a casa dele, né? A gente tem muita coisa pra aprender ainda sobre o jogo, né? Isso que é interessante. Esse game aqui, pelo que eu vi, ele é um jogo indie. E ele é rico em história. Então, ao que tudo indica, a história é bem importante, né? É uma coisa, assim, que os desenvolvedores se preocuparam, né? Em estar fazendo. Em construir uma narrativa boa. E a gente está encontrando com esse cara toda hora. E não sei quem é, tá ligado? Tomara que o jogo explique, né? Ó, já entendi. Você é um viajante. E gosta de desenhar as paisagens que encontra. Relaxe, Dizes. Respire. Então, posso lhe perguntar o que está fazendo aqui? Posso lhe perguntar o que você está fazendo aqui? Bem, sim. Mas perguntei primeiro. Você não deveria estar aqui? Eu não sabia que havia violado as leis da ilha. Elas são claramente bem cumpridas. O que você sabe sobre este lugar? Eu sei que enquanto não encontrar Evan, não irei embora. E não irei parar de fazer perguntas. Então, se você puder ajudar pelo menos um pouquinho, nós dois iríamos parar de desperdiçar nosso tempo. Essa é uma ilha inabitada. Que estranho. Me parece que acabei de encontrar uma pessoa. Pois é, né? Eu já disse. Nunca ouvi falar dele. Você pode estar na ilha errada. Deixe-me ver. Latitude certa. 28. Ó, que surpresa. Você não vai acreditar. Eu estou na ilha certa. Não tenho tempo para o seu anfitrião. Gar. Cara, bizarro, né? Não dá para entender também se aquela casa lá que mostrou naquela hora, né? Foi tipo um flashback. Aquilo não é exatamente um flashback, mas tinha um efeito meio tecnológico. Até cheguei a comentar, né? Em volta do diálogo. Eu não sei se aquela casa que foi mostrada naquela cena fica aqui nessa ilha, né? Ainda não sei também qual a motivação, o porquê desse garoto estar aqui, né? A nossa personagem aqui, a Dice, chegou à conclusão que talvez ele desenhe o cenário, né? Mas será que é isso mesmo? Cara, engraçado que conforme a gente vai jogando, a gente pega o jeito, né? Eu acho massa essas paradas de jogo de quebra-cabeça, cara. No início é mó difícil, depois a gente pega o jeito e começa a assimilar rápido, né? Ó, eu já não passei por esse monólito antes. Cara, que sensação estranha de déjà vu. Tá, a gente tem que ir pra cá. A gente já passou por esse local, cara? Eu tô ficando maluco. Se eu vou viajar, né? Se eu pular pra cá... E depois voltar pra cá... Mas ficou a do meio, né? Tem como a gente voltar? Tem. Então de boa. Ó, perfeito. Beleza. A solução aqui foi um pouquinho mais demorada, mas eu consegui, né? Ó, posso lhe pedir um favor? Diga. Eu possuo licença pra matar? Tão difícil assim? Você não imagina. Qual o problema dele? Nicola, já chega. Eu quero ir pra casa. Eu não acho que este é o lugar. Acalme-se, Dizes. Escute. Acho que tive uma ideia. É melhor ser boa. Isso é o que faremos. Na próxima vez que eu encontrar, eu irei lhe sussurrar o que você precisa dizer. Apenas repita o que eu disser. Tá bem? Nós iremos fazê-lo falar. Ele deve ter informações. Ah, apenas não me faça falar besteiras, por favor. Não se preocupe. Ah, e mais uma coisa. Sim? Os monólitos possuem tecnologia de teletransporte. Impressionante, não? Digo, se considerarmos como são antigos, legal, acho. Talvez Evan tenha alguma conexão com este lugar, afinal. Como sempre, você continua muito observadora. Enfim, estarei esperando pelo seu sinal. Cara, eu não entendo qual é desse Evan, cara. Sinceramente. Qual que é o objetivo da gente estar procurando esse cara? E lá entender que ele é um cara inteligente, né? Porque ela tá dizendo aí que tem a ver. E eles falam de teletransporte como se fosse algo absurdamente comum, né? Então nesse universo aqui desse jogo, talvez seja algo comum mesmo. Ela falou, tipo assim, apesar de antigo, tem tecnologia de teleporte. Claro, deu pra entender, né? A gente pula e tem que ir pra lá, né? Cara, muito massa, não falei? Cara, muito maneiro isso, cara. É incrível como, sei lá, nosso cérebro começa a assimilar o que tem que fazer, né? Ó, pela última vez. Ó, não, dessa vez, amigão. Não dessa vez, amigão. Agora você irá fechar essa boca e eu irei falar, entendeu? Eu estou investigando algo sério e... Como posso dizer? Você tá desperdiçando meu tempo. Meu nome é Vanille. Eu tô aqui em nome do laboratório Upbring. Estamos procurando por uma pessoa importante. Um menino chamado Evan. Garoto prodígio, desaparecido. Talvez você tenha ouvido falar dele. Todos falaram sobre isso nos últimos anos. Caraca, então o cara é muito importante, cara. Esse Evan, né? Falou de garoto prodígio e tal. Ele deve ser um... Sei lá, talvez um cara muito inteligente mesmo, né? Ó, na verdade, eu tô sendo honesto aqui. Eu nunca... Cara, é boa, que ainda não terminei. Caraca, a guria também é... Não é fácil, né? Ó, um pedido de ajuda foi recebido recentemente. Vindo de uma ilha desconhecida. Que faz você, meu caro. Um dos suspeitos do desaparecimento. Você entende? Apenas estar aqui, nessa ilha inabitada, faz com que você seja suspeito. Se você se recusar a falar, eu vou ser obrigado a prendê-lo. Então, se ainda quer continuar andando por aí, escrevendo sem parar nesse caderno, é melhor começar a falar. O quê? O quê? Falar, é melhor começar a falar. Vanille, certo? Você poderia me acompanhar? Quero que veja algo. O que é? Por que não vê por si mesmo? Finalmente, progresso, né? Ele vai pedir que a gente vá pra algum local. E acabou que eles tinham combinado aí que ia chamar o... Ela ia chamar o Nicola, né? Que o Nicola ia dar os passos. Como falar com esse garoto aí. Só que o caro aqui nem... Nem apareceu, né? O Nicola é aquele personagem que fala com a gente via mensagem, né? Bem, por essa eu não esperava. Obrigado. Não teria sido mais fácil bater na porta? Bem, você pode imaginar como isso continuou a funcionar. Aqui funciona. Isso não significa que seus vizinhos compartilhem da mesma filosofia. Você roubou o dos vizinhos também? Não, eu bati na porta deles. O que foi? Eu já disse, pedir não estava funcionando. Você pode ficar. Você tá falando sério? Por quanto tempo? Por quanto precisar? Você iria deixar um estranho ficar na sua casa? Bom, então ele não é amigo, né? Ficou bem claro aí que eles são estranhos e que o cara tá me invadindo a casa dos outros aí, né? Procurando por comida. E será que esse cara é o Evan? De repente é, né? Não sei. Ó, de graça, você já parece ter problemas suficientes. Pode não ser o melhor lugar, mas... Olha, eu dormi no lixo, isso... Hoje deve ser um meu dia de sorte. Muito TV. bore Buda! Eu acho que comenta aí. Meu Deus! Tchau! Obrigado.